Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. A gente segue aqui na nossa cobertura das eleições 2018. Eu estou aqui com Ribamar Hamburgo, que é o nosso coordenador de análise política aqui da Genial, para falar desse resultado de ontem. Várias surpresas, não é Ribamar? Vamos começar pela eleição para presidente. Vai ter segundo turno, ficou entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad. Jair Bolsonaro chegou bem perto de levar no primeiro turno. Jair Bolsonaro obteve 49 milhões de votos, ficando a pouco mais de 4 milhões de uma vitória em primeiro turno. E a tarefa de Fernando Haddad agora é muito difícil. Sempre uma eleição. Eleição a gente nunca pode fazer uma afirmação, porque, como a gente viu em uma corrida eleitoral, e ficou muito claro isso, tem altos, baixos, mudanças, alterações. Mas, a não ser que aconteça uma alteração, a não ser que você tenha uma mudança, o quadro é muito desfavorável ao Haddad. O Haddad precisaria conquistar 100% dos votos do Ciro Gomes e 100% dos votos do Geraldo Alckmin para conseguir chegar ao mesmo patamar do Jair Bolsonaro. Ou seja, ainda tem os Danicos, que, a Moedo, a Daciolo, tendem a ir mais para o candidato do PSL. Então, o que me parece claro é que você tem uma situação difícil, uma matemática complicada para o Haddad, que é conseguir conquistar votos dos candidatos que ficaram de fora do segundo turno, mas numa proporção avassaladora. Isso não costuma acontecer. Mesmo que a maior parte desses eleitores acabem votando no Fernando Haddad, o que é uma hipótese razoável, não me parece que essa migração vai ser em quantidade suficiente para se aproximar do Jair Bolsonaro. Queria falar também um pouquinho sobre as eleições do Congresso. A gente teve uma renovação que não era esperada. A impressão que as pessoas tinham é que ia haver pouca renovação no Congresso. A gente teve figurões antigos da política, deixando agora o Congresso Nacional, Romero Jucau, Eunício Oliveira, vários filhos de políticos que tentaram se eleger e não conseguiram. Como é que você vê essa nova formação do Congresso Nacional, uma força muito grande do PSL, que é o partido de Jair Bolsonaro, e o encolhimento drástico do PSDB? Veja, eu acho que o que acontece é uma coisa que a gente não pensou, eu mesmo não pensei, que essa renovação, que essa rejeição ao sistema político, à classe política se daria em um nível tão grande. Mas a gente teve alguma combinação explosiva. Impeachment, o desemprego elevadíssimo, a Operação Lava Jato. Então teve uma desestruturação completa do sistema político brasileiro. Acho que a gente vendo aí, não só pela derrota dos figurões, mas também pelo aumento da fragmentação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. É muito difícil obter maioria nesse Congresso. Como é que vai ser feita a negociação? Não faço a menor ideia. O PT se mantém como uma força importante. Os partidos do Centrão, mais divididos, mas ainda se mantém importante. O PSDB avança muito mais do que qualquer um achou. E o PSDB sai muito enfraquecido. Não elegeu nenhum governador, perdeu quase metade da bancada na Câmara, e viu figurões do partido como Marconi Perillo, Beto Richa, Marconi Perillo, Cássio Cunha Lima em derrotas para o Senado, que eram inacreditáveis até bem pouco tempo atrás. O próprio Aécio Neves lá em Minas Gerais foi eleito deputado federal, ele não quis concorrer ao Senado, foi eleito deputado federal, mas com votação menor do que se esperava. A opção dele foi certa, de trocar o Senado pela Câmara, porque a gente vê aí Dilma Rousseff, Eduardo Suplicy, o próprio César Maia, não conseguiram se eleger ao Senado. Então, a Aécio acabou optando por um caminho mais tranquilo e se mostrou acertado. Agora, Ribamar, como é que fica aí esse conjunto de forças para o próximo governo, seja de Jair Bolsonaro ou de Fernando Haddad, para a aprovação das reformas, com essa configuração que a gente vê do Congresso? É difícil dizer hoje, porque o presidencialismo de coalizão sempre foi baseado numa relação da seguinte forma, um executivo constrói a maioria com o apoio das lideranças partidárias e dos comandos da Câmara e do Senado. A partir do momento em que as principais lideranças perdem a eleição e o próprio presidente do Senado não retorna à casa, fica um cenário complicado. Como é que vai ser feita a negociação com mais de 20 partidos aí, presentes no Senado, 30 partidos na Câmara dos Deputados? Como é que vai ser feita a negociação? É difícil. É uma negociação individual, parlamentar, parlamentar, é mais complicada. E as bancadas temáticas que são tão faladas aí, agropecuária, da Bíblia, da Bala, elas só se unem em interesses que dizem respeito a esse tema. Então, me parece que não é tão trivial conseguir o apoio deles. Então, vai passar por uma mudança essa relação entre o Congresso. Se é para melhor ou para pior, vamos ter que avaliar. Agora, é um cenário muito desafiador no sentido que você tem uma fragmentação grande. O que pode ajudar o Bolsonaro é que você tem uma bancada muito... um Congresso muito mais conservador. Então, nesse sentido, pode ajudá-lo. Mas fragmentação vai ser um desafio para qualquer um. A esquerda ainda se mantém como um bloco coeso. O PDT, o PSB e o PT e o PCdoB se mantêm com o mesmo tamanho. Então, vão formar uma posição à esquerda, o governo de Bolsonaro, eventualmente. Então, ele vai ter que costurar o apoio desses partidos, dessas dezenas de partidos que eles geram parlamentares. Vamos ter que aguardar. Ele vai precisar de uma pessoa que tenha algum conhecimento, algum traqueiro congressual. O problema é que os principais líderes foram derrotados. Então, vamos ter que aguardar para ver. Primeiro, se ele vai ser de rádio e Bolsonaro vai, de fato, ser eleito. E, segundo, como fica a questão dele com o Congresso. Ok. A gente já viu, no decorrer da campanha, que a propaganda de rádio e TV perdeu muito espaço. Não é mais tão importante quanto a gente via nas outras eleições. Mas agora parece que os institutos de pesquisa também entram um pouco na mira da credibilidade. Você acha que os institutos erraram ou essa mudança toda no voto das pessoas foi de última hora? Bom, eu tomaria um pouco de cuidado com relação aos institutos de pesquisa. Primeiro porque vários institutos fizeram suas pesquisas, né, de diferentes vertentes, etc e tal. Então, a gente teria que colocar em jogo a forma de fazer pesquisa, né, e não a credibilidade de um ou outro instituto. Mas eu prefiro acreditar que o eleitor tem decidido cada vez mais em cima da hora. A gente viu que ontem, mesmo a pesquisa boca de unha do Ibope veio bastante alinhada com o resultado final da eleição. A eleição para presidente, sim, não mudou tanto. As outras, dos governos estaduais, no Rio de Janeiro, olha que diferença que deu para o Senado. Aqui em São Paulo, o que se publicitava sempre na frente. Pesquisa para o Senado, ainda mais com duas vagas, é difícil acertar mesmo. E nos governos estaduais, o que as pesquisas mostravam nos últimos dias era um avanço tanto no Rio quanto em Minas, do Romeu Zema, né, em Minas, do Novo, e do Juiz Witzel no Rio. Então, é, a pesquisa mostrou isso, né, não acho que ela, agora, o tamanho... A pesquisa mostrou, mas desse jeito que veio? Mostrou um pouco, mostrou um avanço. Agora, evidentemente, que a magnitude desse avanço só ficou, é claro, na urna, não é? Parece que o eleitor decide cada vez mais em cima, de modo que é difícil você criticar um ou outro instituto e é certeza do processo eleitoral. Agora, para a gente encerrar, dos governos estaduais, então a gente já citou aqui um pouco do governo do Rio, que, bem, a meu ver, foi uma surpresa enorme, até aqui em São Paulo também achei um pouco surpreendente, porque o SCAF estava sempre dividindo empate técnico com Dória no primeiro turno, o candidato do MDB e o candidato do PSDB e o candidato do PSB, Márcio França, correu aí por fora, vai para o segundo turno no lugar do SCAF. Mas, de um modo geral, não falando só de São Paulo, como é que você via esses resultados estaduais? Aí é interessante dizer, porque cada estado permanece com a sua lógica, né? Então, você veja que na região Nordeste, o PT e o PSB, o PC do B à esquerda, conseguiu um resultado muito favorável, elegendo sete dos nove governadores em primeiro turno e indo para o segundo turno nos estados restantes como favorito. Então, o Nordeste, repetindo o que aconteceu nas últimas eleições, deve caminhar em peso para a esquerda, e o que se reflete também na votação de Fernando Haddad na região. Nas demais, cada estado tem a sua lógica. Minas e Rio são dois estados com problemas fiscais muito graves, com governadores com problemas de corrupção, e parece que o eleitor acabou decidindo por um caminho mais radical, né? Pessoas que não têm nenhuma ligação com a política. E entram como favoritos agora. Em São Paulo, já era esperado, as pesquisas mostravam um avanço importante do governador Márcio França e uma leve queda do Paulo Skaff, essas curvas acabaram se cruzando no dia da eleição, até por uma margem pequena, né? Acho que Dória terá dificuldades também, porque não acho que seja só correto a gente dizer que tem uma onda conservadora, uma onda bolsonarista, acho que tem uma onda de rejeição à política tradicional. E eu não sei até que ponto, por coincidência, por ironia do destino, o João Dória não é visto como um político tradicional. Então eu prevejo algumas dificuldades para ele. E caso o PSDB realmente perca São Paulo e Minas, a situação do PSDB é difícil, porque eles não conquistaram nenhum governo estadual ainda e podem ficar restritos a estados como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, que são muito menos expressivos do que o que o PSDB tem hoje, que é São Paulo e tal. Então o PSDB está numa situação complicada, os demais sobreviveram muitos com várias escoriações, muitos estão enfraquecidos, mas vamos aguardar o segundo turno para fazer essa avaliação melhor. Por enquanto, a esquerda saiu muito bem no Nordeste, que foi a região no qual a maior parte das respostas acabou em primeiro turno. É o que dá para a gente avaliar. Então a gente fica agora de olho nos próximos dias aos apoios. Marina já disse que vai ser oposição, o Ciro já disse que ele não, vamos ver também nos governos estaduais, o Paulo Skaff agora está sendo bem cortejado, vamos ver pelo Márcio França e também pelo Dória. Eu entrevistei o Dória aqui na Genial Investimentos uns meses atrás e ele já queria fazer uns assentos, eu sei que depois durante a campanha as coisas vão cada uma para um caminho, mas... São Paulo é difícil que o Márcio e... perdão, que o Paulo Skaff caminham em direção ao PSDB, acho um pouco improvável. Agora, na campanha nacional, sinceramente, não acho que seja uma coisa tão relevante os apoios que vão ser dados. Você acha que não? Porque, primeiro que o eleitor... O segundo turno foi antecipado bastante, ele esvaziou a Marina a 1%. O eleitor também não leva tanto em consideração o apoio que o seu candidato dê a esse ou aquele político. O Ciro, que vai fazer uma nacionalização mais clara em direção ao Haddad, parece que é um pouco lógico que a maior parte dos eleitores dele caminham mesmo para o PT. E isso sim. Mas os restantes têm uma votação muito pequena. Não acho que isso seja algo tão relevante assim. O jogo está sendo jogado e ficou muito claro que o eleitor agora não dá a mínima importância para o que desiste ou aquele cacique. Olha, então, a campanha já começou. Quarta-feira já tem pesquisa data-folha. Na quinta-feira, então, a gente vai gravar outro genial nas eleições aqui com Ribamar e a gente já começa a esquentar e a disputa pelo segundo turno. A você, muito obrigada. Peço para se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e também deixe seus comentários aqui que a gente vai ler todos. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.